Já sei, aí você falou assim, o que é isso que o carro está inventando dessa vez? Vou te mostrar como fazer uma máquina caseira de bloco usando apenas madeira. Que top, hein, gente? Então, vou te mostrar um passo a passo detalhado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Desde já eu peço a você, deixe o seu like. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, tá bom? Vamos lá. Gente, vou te explicar de forma detalhada como que é feito, tá bom? Preste bastante atenção, porque é uma forma muito fácil de fazer e eu vou te mostrar aqui no passo a passo bem detalhado. Então, vamos lá. O que você vai precisar é o seguinte. Você vai precisar de sarrafo de 10, tá bom? Sarrafo de 10 é aquelas tábuas finas, com 10 centímetros de largura, que vende em qualquer material de construção, tá bom? Então, você vai precisar de 4 pedaços com 75 centímetros, tá? Que são essas bases laterais aqui, ó. São 4 pedaços com 75 centímetros. Você vê que em todas elas na parte de baixo, eu corto o chanfrado. Pra quê? Pra que ela venha a fazer esse formato aqui bonito. Em todas as pontas, ó. Nas 4 pontas, vem ficar nessa forma aqui. Nessa parte de cima, ela se encontra. E aí, você vai colocar 4 parafusos em cada parte, pra parafusar, que já é o suficiente. Nessa parte de baixo aqui, eu coloquei essa madeirinha aí. Você pode escolher o tamanho que você quiser. Eu cortei com 70 centímetros, né? De largura. E eu cortei aqui com 5 centímetros. Cortei o sarrafo no meio, pra economizar as duas partes. Prendi aqui com 70 centímetros. Prendi do outro lado, pra que venha travar totalmente a nossa máquina caseira, tá bom? Daqui pra cá, eu coloquei com 20 centímetros. Porque na hora de desenformar o bloco, e você tiver que arrastar a máquina, você vai ver que ela não... Se você não colocar essa altura mínima, quando você for passar com o carrinho, vai esbarrar no bloco e vai quebrar, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Essa parte de cima aqui, eu já deixei até os parafusados, pra te mostrar como que é o processo. Tirei aqui. Você vai cortar com 70 centímetros também, e aí com 5 centímetros de distância, só pra você colocar aqui, essa parte daqui de cima, e parafusar em todos os pontos. Presta atenção aqui agora. Aqui eu estou utilizando um caninho oco, tá? Aqueles ferrinhos de piscina, já o suficiente pra fazer esse processo aqui. Então, um ferrinho de piscina, que eu cortei aqui o suficiente pra atravessar de um lado para outro. Nessa parte de cá, você vê que eu dobrei um pouquinho pra baixo, amassei um pouquinho pra cá, e amassei um pouquinho pra cá também, pra fazer a manivela que eu vou te mostrar ali. Nesse processo aqui agora, aqueles ganchinhos que servem pra varal e outras coisas que a pessoa vem utilizar, coloquei em cada ponta, tá bom? Pra que venha esticar essa cordinha, pra que você vai ver que vai ter estabilidade aqui na hora que eu fizer esse processo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela sobe com estabilidade e ela desce com estabilidade reto, tá bom? Então, pra isso que vai servir. Daqui pra cá, nessa ponta de cá, pra aqui pra baixo, centralizando aqui o sarrafo, cortei com 30, é, botei com 30 centímetros, e aí centralizei aqui, daqui de cima também pra cá, mais 30, e aqui também o mesmo processo. Peguei a cordinha, passei por dentro aqui, ó, passou por aqui por dentro, passa por aqui por dentro também, deixa ela totalmente esticada, não ao ponto de levantar aqui embaixo, mas ao ponto de manter ela esticada, dá um nó aqui na parte de cima. Aqui também faz o mesmo processo. Pegou uma brocazinha de ferro, né, furou, e aí fez esse processo aqui, ó, nas duas pontas. E agora, vou colocar essa madeirinha aqui em cima, vou parafusar, pra te mostrar como que é feito o bloco. Lembrando que essa parte daqui, ó, eu fiz pra colocar, é, botei uma rodinha de feira, né, você pode utilizar a rodinha que você quiser, pra que ele possa se movimentar de um lugar para o outro. Nessa parte aqui de dentro, gente, olha aqui, ó, nessa parte de dentro, eu vou fazer dois, tá, dois tijolos aqui, e com ele na medida de 30 por 20, tá bom? O que é essa parte branca aqui dentro, Carlos, que você colocou? Eu coloquei, aqui eu peguei o PVC, né, esquentei ele, deixei ele no formato bem plano, e aí eu colei aqui, ó, colei não, melhor dizendo, preguei o PVC aqui em todas essas partes, na parte de dentro aqui, pra na hora de desenformar, facilitar ela na hora de sair. Lembrando que cada madeira, essa daqui, ó, essa daqui, por exemplo, ela tem 45 centímetros, tá bom? Essa parte daqui, ó, essa, quanto essa daqui. Essas, então, se eu cortar duas com 45, você vai cortar 3 com 30 centímetros, 3 com 30 centímetros. Lembrando que essa parte de fora aqui eu parafusei, botei uma aqui, uma ripazinha aqui do lado, pra quê? Pra botar essa parte aqui. Se eu tentasse colocar em cima da própria madeira, ia bater nos parafusos, tá vendo? Então, tem que fazer esse processo aqui. Coloquei tanto de um lado, quanto do outro lado. Agora eu vou passar óleo de cozinha aqui, pra facilitar, então você pode estar utilizando óleo queimado mesmo, tá bom? Agora vamos ver como que é, se é fácil ou se é difícil? É, se é fácil ou se é difícil? Faça a justiça, hein? Gostou? Olha aí Olha que top Olha que top Essa barba aqui é normal Como todo bloco que é feito Dessa forma Acontece Mas olha como ficou perfeito Top demais, né? E assim sucessivamente Faça em cima de uma De uma lona Ou então você faça em cima de um lugar bem plano Aqui por ter piso eu botei uma lona Pra fazer E aí você vai fazendo Faz o mesmo procedimento Vai chegando o carrinho pra frente Vai fazendo os outros E assim sucessivamente, tá bom? Já desafio você Se tiver mais de mil likes Eu vou fazer um gigante Com vários tipos de forma Pra você fazer aí ao mesmo tempo Lembrando Que às vezes você pode perguntar assim Carlos, fica pesado? Se você for botar um bloco maciço Vai ficar Mas você pode fazer Colocando garrafa pet ali dentro Pra que ela venha ocupar mais espaço E aí venha ficar Render ainda cada vez mais A sua massa, tá bom? Espero que tenha gostado Deus abençoe a cada um de vocês A gente não engana a mão do benção sem medida Não esqueça de deixar só lá Fica com Deus, gente Até a próxima E aí E aí